O seu pioneiro é tentar inovar diariamente, é tentar trazer o que há de melhor da inovação, no nosso caso, aos doentes. É também ter permanentemente no nosso espírito uma ideia de tentar fazer melhor todos os dias, motivar quem está connosco, porque só assim vamos conseguir exatamente trazer um benefício e uma melhoria da qualidade de vida aos nossos doentes, mas também a todos que nos rodeiam, seja os nossos colegas, seja a nossa família, seja também os nossos amigos. Eu tento ser pioneiro todos os dias quando tento inovar diariamente, quando tento ser melhor todos os dias no que faço, o que não é fácil, mas tentar ser melhor e dar o meu melhor aos doentes, mas também a quem está comigo, aos meus colegas, à sociedade, mas também aos amigos e à família, porque tudo isto faz parte do nosso dia-a-dia. Portanto, eu tento ser pioneiro exatamente inovando e tentando dar o meu melhor todos os dias. Eu no futuro gostava que a ciência nos permitisse trazer toda esta inovação que nós estamos a ter, mas com uma maior acessibilidade, ou seja, que a inovação não ficasse restringida apenas a quem conseguimos, mas que fosse acessível a todos os doentes ou a todos o que precisam disso. Eu acredito que com o tempo a ciência e a tecnologia nos vão permitir isso. A Biogénia é pioneira, ou tem sido pioneira, porque conseguiu ou tentou aliar a inovação à acessibilidade e ao acesso à sua inovação, mas também ao que já existe. E, portanto, não fugindo dos seus valores de ciência, de melhorar a ciência, de trazer algo de novo, que conseguiu e tem conseguido sempre, tem também a preocupação de permitir a acessibilidade. É essa a inovação, mas também a outras tecnologias que já existentes tenta que elas possam chegar a toda a gente. E eu dou os parabéns à Biogénia por conseguir exatamente ter esta visão alargada do que é que é bom para o doente, que é trazer coisas novas, inovação, mas é também permitir a acessibilidade, não só a esta inovação, mas também ao que já existe em termos de terapêuticas e de tecnologias. E dou também os parabéns à Biogénia porque felizmente tem sido um parceiro da dermatologia, eu diria da medicina, mas na minha área da dermatologia e também tem sido um parceiro para mim e, portanto, eu dou os parabéns à Biogénia por isso. Obrigado.